Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tá tentando pegar aqui o clã mais difícil do Raze Piece, né, que é o clã D aí do Luffy, e eu também vou tá pegando a montaria aí dizendo pra vocês se vale a pena ou não, então caso vocês gostem do vídeo, deixa aquele likezão aí e vambora. E beleza, velho, deixa eu tomar aqui no Raze Piece pra tá pegando aí a nossa queridíssima montaria e também tentar pegar aí a raça D, mano, D, né, é D ou é D? Eu acho que é D, mano, mas enfim, a raça aí de 0.1%, cara, a raça mais rara que tem que, bom, se a gente conseguir ela, simplesmente a gente vai ganhar um haki do rei, cara. E pra isso eu também vou tá usando aqui todos os códigos que tem, mano, que, sei lá, eu acho que eu vou ganhar uns 10 giros mais ou menos e eu ainda tenho alguns aqui, tá, na minha conta. Bom, primeiro vamos tá utilizando aqui, né, mano, os códigos primeiro, né, só pra eu já ficar logo com tudo. E o primeiro código aí que eu vou tá utilizando aqui no game vai ser bem esse daqui, ó, esse WoWZ125K, mano. Toma, ó, já foi, deu sucesso. E só pra lembrar, tá, mano, todos os códigos aqui que eu vou usar, cara, dá reset, status, gemas e spin. Eu acho que deve dar de 3 a 4 spin, tá ligado? Pra gente tá conseguindo girar aí a raça, beleza? E o próximo já é bem esse outro aqui, ó, esse 115, não sei o que lá, like. Deixa até eu colocar aqui de novo, ó, bem esse código aí que eu usei, que eu também já ganhei gemas, já ganhei outro negócio. O próximo é bem esse daqui, ó, esse 160K like for next. E o último é esse daqui, o WoW190K for next. Galvez, eu tava aqui com 1K de gemas certinho e agora eu fui aqui pra 68 gemas, mano, 1K e 68, né? Então, tipo, esse código aqui dá 60 gemas, mano. Então, cara, esse código aqui é muito bom. E agora, vamos lá, né, tentar girar aí a raça pra ver se a gente consegue pegar, velho. E aí, beleza, velho. Eu já tomo aqui, onde a gente consegue girar aí as raças, né, mano, e tudo mais. E tô aqui com 22 pontos de giro, sério, mano, por favor, cara, que venha uma raça boa. Bom, o clã aqui que eu quero pegar, como eu já falei pra vocês aí no início, é bem esse daqui de 0.1%, o clã D, né? O clã místico aí. Mas se eu parar aqui no 1%, também eu acho que é bom, tá? Mas, enfim, vambora logo, cara. Tomo aqui já um giro. Será que vem o D? E... Mano, sério, cara. Ah, mano, eu peguei... Eu peguei o clã ali dos três olhos, velho. O que que é isso? Já vamos, já vamos. Vamos aqui continuar, cara. Lembrando que 0.1%, mano, é muito ponto, tá ligado? É muito difícil, cara. O cara tem que... Sei lá. Pô, o cara tem que ser um deus, tá ligado? E, é, só tá caindo o clãzinho normal, infelizmente. Aí, peguei o clã Demônio de novo. Esse clã aqui é muito maneirinho, tá? Os chifres e tudo mais. Mas, eu acho maneiro. Então, toma. E aí? Vem, 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 vem. Demorou. Vem. Ah, mano, vinguei. Ficha, meu velho. Ai, mano. Vambora, vambora. Vambora que vai vir, hein? Nossa, tribo dos três olhos ali. Ai, cara. Meu deus, mano. Vai, vai, vai. Skype. Nossa, mano. É, beleza. Pelo menos aqui as asinhas são maneiras, né? Mas, enfim, tem que girar tudo, cara. Se eu não girar tudo, eu nunca vou saber. Talvez no último possa vir algo, mano. Ó, ciborgue de novo. Ai, velho. Vem, 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 vem. Agora. Nossa, humano sem buff. Cara, é o último. Vem. Tem que vir alguma coisa. Veio, 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 veio. E agora. Nossa, tribo dos três olhos. Meu deus, eu tô ferrado. Mas agora vamos lá, finalmente, pegar aí a nossa queridíssima montaria. Que, pra falar a real pra vocês, manos, eu não sei, tá? Se vale a pena. Porque, como eu já disse, eu ainda não vi o pessoal usando e tals. Então, eu ainda não sei muito como funciona. Pra falar que é a real pra vocês, caras. Mas, pra gente conseguir ela, a gente precisa de 500 gemas, tá, velho? E não tem requerimento de level. Simplesmente 500 gemas ali e boa. E a ilha que a gente compra é bem essa aqui, mano. De 1750, tá? A ilha aí da caveira. Pra chegar ali, caso você esteja aqui, né, na ilha inicial. É só vocês pegarem aqui, ó, reto. Aqui, ó. Pega aqui reto e depois sobe, tá ligado? Até essa ilha que vocês vão conseguir achar bem fácil, mano. Aqui, no meu caso, eu só vou ativar aqui, ó, o rastreador, né, mano? Que, bom, fica bem aqui atrás e já era. Eu já consigo chegar, velho. Deixa eu até virar aqui, ó, o Luffy Gear Fork. Nossa, mano, eu peguei aí no vídeo e... Mano, isso daqui, eu ainda não me acostumei com isso, cara. Muito insano. Mas, vambora, rapaziada. Ó, a ilha já tá bem aqui perto, tá, mano? Uma da outra. Isso é até estranho, mano. Caraca, uma ilha fica assim pertinho da outra. Maneiro. E não, não é aqui nesse NPC. É bem nele aqui, cara. Vai tá bem aqui do lado do NPC de spawn, ó. Esse Anami aqui, né? Então, bom, só vocês virem aqui, apertar E. Aí ele vai perguntar se você quer comprar um Dino por 500 gemas. Aí só você aqui aceitar, né? Que eu imagino que é o que você vai fazer aí. E já era. Agora, como é que eu equipo o Dino? Eu não sei, velho. Bom, pra equipar o Dino, velho, é só a gente vir aqui, abrir o inventário. E aqui, ó, itens, mano. Só clicar aqui, equipe. E já era, tá ligado? O Dino já... Nossa, velho. O que é isso daqui? Desmontar F? Montar de novo. Beleza. Gostei. Mano, eu achei que o Dino seria desse tamanzinho aqui, ó, cara. Caraca, se eu fosse desse tamanzinho aqui, eu acho que seria insano, ó, tá? Mas desse daqui também. Caraca, esse gigantão aqui, eu não sei, tá? Se eu peguei um especial, porque... Isso daqui, ó, acho que não era pra ser desse tamanho aqui, não, velho. Mas, enfim, é isso daqui, ó. Maneiro. Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar a cor dele, mano. Ah, já descobri, velho. Mas pra gente trocar aqui a cor do Dino, a gente simplesmente tem que pegar aqui, ó, e desequipar ele, velho. Vem aqui, ó, o Nequipe. Depois vocês vêm, equipe de novo. O meu tava azul, ó. Caiu azul aqui de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ele, sei lá, vermelho, talvez, mano. Deixa eu ver. Nossa, olha só aqui essa cor, mano. Caraca, nossa, muito insano eu tava falando aqui pra vocês. Ele anda na água? Deixa eu ver aqui se ele corre. Nossa, eu tô mudando. Olha esse... Meu Deus, velho. Deixa eu ver aqui se na água ele ainda pula. Pula. Ó, calma. Cai um pouco. Pula. Cai um pouco. Pula. Ah, não dá. Eu acho que eu vou morrer antes de eu chegar ali do outro lado, hein. Eu acho que eu vou ter... Vou ter que abandonar. F, 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 F. Ah, tá de brincadeira. É, cara. Parece que não é uma boa ideia, né? A gente pegar o Dino e sair correndo com ele por aí, né? Tentar atravessar uma ilha pra outra, mano. Mas, enfim. Deixa eu vir aqui, ó. Nossa, caiu azul de novo. Ele bate. Cara, tem como usar skill de cima do Dino? Não. Oi, sim. Também não dá. Combate também não. Ai, cara. Isso daqui complica, mano. Porque, ó. Na minha opinião aqui, tá, velho? Eu acho que se pelo menos ele não é do combate, né, cara? Não tem como dar combate. Eu acho que ele poderia pelo menos andar na água. Pros usuários, né? De fruta aí. Não tomar um daninho, mano. Então, sei lá. Eu achei um pouquinho estranho isso daqui, tá? Pra ser sincero. E, cara. Agora aqui, minha opinião final, né? Sobre esse Dino é que... Caso vocês queiram ter tudo do jogo, eu aconselho que vocês peguem e comprem, tá ligado? Porque uma hora ou outra, tu vai ter que comprar ele pra completar, cara. E, bom. Se você não tem gemas e tal, estava um pouco preocupado se valia a pena ou não. Cara, eu acredito que não, velho. Esse Dino aqui não vale a pena. Sendo bem sincero. Porque ele não tem utilidade, assim... Por assim dizer, né? Porque, ó, de cima aqui do Dino, a gente não consegue clicar, tá ligado? Não consegue bater no inimigo. O Dino serve mesmo pra gente ficar aqui se amostrando, cara. Então, bom. Se tu tava pensando aí em juntar gemas e tudo mais, sei lá. Junta e compra. Mas já compra sabendo que, tipo, você não vai conseguir, sei lá, uma coisa extraordinária. Não vai aumentar seu dano. Tu não vai conseguir itens mais fáceis. Nada disso, mano. Isso daqui é mais pra, sei lá, tu ter uma montariazinha ali, mano. Mas é maneiro, tá? Falar aqui pra vocês. Eu não vou negar. Muito maneiro. Mas é só pra diversão, tá? Que, bom, eu acho que esse é um intuito, né, cara? Dos jogos de One Piece, velho. Então, bom. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Tá, mano? Muito obrigado por você que acompanhou até aqui o finalzinho. E valeu aí. Tá, mano? Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.